A superlotação e os princípios de rebelião no presídio de Itajaí levaram a Defensoria Pública do Estado a fazer um multirão para analisar os processos dos presos. Entre os benefícios que os detentos podem garantir com essa força tarefa está a redução da pena, aliviando a situação dentro do complexo. A análise dos mais de 1.600 processos já começou. 40 defensores públicos de todo o Estado estão revisando as penas e todos os benefícios que os presos podem ter deixado de ganhar por conta do excesso de demanda na Defensoria. Itajaí é a quarta cidade do Estado a ser contemplada pelo multirão. Um dos motivos é a superlotação no complexo da Canhanduba, que hoje abriga mais de 2.200 detentos, 600 a mais que a capacidade. O número representa 12% da população carcerária do Estado. A expectativa, com base nos três mutirões realizados anteriormente em outras cidades do Estado, é que 30% dos presos sejam beneficiados pela justiça. Segundo a Defensoria Pública, o objetivo da força tarefa é melhorar o cumprimento da pena e a situação do detento. Mas, como consequência, o trabalho também pode aliviar a superlotação no complexo. Desde progressão de regime até outros institutos. Então, não significa necessariamente que serão assoltos, mas terão benefícios execucionais. O descontentamento dentro do complexo gerou no ano passado uma onda de violência provocada pelos presos, que resultou em princípios de rebelião e ataques fora da unidade prisional. Na época, sete suspeitos foram mortos pela polícia militar. Por isso, o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil, em Itajaí, aprova a iniciativa da Defensoria Pública. A agilidade na análise dos processos era uma das reivindicações dos detentos. Era um dos pedidos deles, para reestabelecer a ordem interna do complexo, o acompanhamento processual e verificar eventuais direitos que ainda não tinham sido atingidos, porém, já adquiridos por questão de tempo. O direito adquirido já pelo tempo de cumprimento de pena.